Uma reviravolta na corrida presidencial dos Estados Unidos. O aspirante à Casa Branca, Bernie Sanders, anunciou nesta quarta-feira que está abandonando a disputa pela indicação democrata. A decisão abre caminho para que seu rival, Joe Biden, dispute a presidência com o republicano Donald Trump em novembro. Sanders comunicou a decisão para sua equipe durante uma teleconferência, antes de se dirigir a seus partidários ao vivo no Twitter. O senador de 78 anos, que se autodefine como um socialista democrático, afirmou que suspende a campanha, mas a luta pela justiça continua. Figura da esquerda americana, Sanders encerra sua segunda tentativa de obter a indicação presidencial democrata. Em 2016, ele foi derrotado por Hillary Clinton. Sanders prometeu trabalhar com Joe Biden para derrotar Donald Trump. Mas o ex-vice-presidente de Barack Obama ainda não foi oficialmente indicado como candidato pelo partido. A Convenção Nacional Democrata foi adiada para agosto devido à pandemia do novo coronavírus.